Então companheiro, o sindicato está aqui para fortalecer você dentro do banco. Não vamos aceitar, não vamos trabalhar de cabeça baixa também não. Vamos continuar produzindo, vamos continuar exercendo a nossa atividade. Nós não vamos dar motivo para que o banco demita. O banco se for desligar, ele vai ver que está desligando o empregado de alta capacidade o empregado que tem desenvolvido a sua atividade e que o banco está sendo injusto em demití-lo. É o que está ocorrendo. Injustiça nas demissões do Banco Bradesco. Injustiça com a sociedade goianiense, injustiça com a sociedade brasileira, botando pais e mães de família no olho da rua. Isso não é responsabilidade social. É isso que nós estamos aqui comprando do banco. Vamos ter responsabilidade social de fato, não só de mídia e de propaganda. Assumiu o compromisso? Honre o compromisso. Não demita durante a pandemia. Vamos ter palavra, Banco Bradesco. Vamos ter palavra, quem está gerindo o banco lá em São Paulo. Vamos ter palavra para não desligar aquele pais e mães de família durante a pandemia que está passando por dificuldade e que no momento mais crítico atendeu os clientes e usuários colocando em risco a sua saúde. Os heróis estão aqui também dentro dos bancos, dentro das unidades, fazendo o atendimento. Eles também são os verdadeiros heróis. E hoje o que é que está recebendo em pagamento é uma carta, um telefonema de demissão. Isso tem que cessar. Basta de demissão, Bradesco. E as manifestações, junto com a federação, ela vai continuar. Como disse o Fernando, em Itubiara, Anápolis, Jatai, Rio Verde, Catalão e outras cidades do interior também. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. E as manifestações, junto com a federação, ela vai continuar. E as manifestações, junto com a federação, ela vai continuar. Obrigado.